É que você não entende, papai! Perdão, papai, não era minha intenção gritar com você. Não. Olá, Henrique. Desculpa um minuto, papai. Tá fazendo o que aqui, Laura? Só vim aqui te visitar. O que você quer? Me disseram que você tinha enlouquecido e... Acabei de comprovar que você tá falando com o seu pai. Ai, então você não lembra que o seu pai morreu? Claro que não. O meu pai está vivo. Muito vivo. Ai, Henrique. Mas o seu paizinho tava muito doente. Você não sabe o prazer que me dá ver você. Terminar desse jeito patético. Mais patético é deitar com alguém por dinheiro. Sim. Mas eu vou continuar livre. Mas não vai demorar muito pra te internarem na lá psiquiátrica. Henrique, o que tá fazendo? Henrique! Te vas a morrer. Te vas a morrer. Mãe, meu Deus do céu. Urbazudo, solta ela! O que você tá fazendo? Você tá bem? Tá bem? Sim. Vem, vamos sair daqui. Laura. Vamos pedir que o médico examine você. Volta logo para me visitar, tá? Eu adoro estar com você.